Dei com alguém marcada no meu peito Tipo, mano, fala quem? Eu nem me lembro É o barulho da Draco, faz raw, você não tem Seu fogão nessa blunt, me lembra de ontem Com meu mano wide, está sempre tudo bem Por que eu fazer plug pra dela, não sabe? Eu vou descer esses caras, não conhece o game Cê não é da minha área, eu tirei longe Cê fala demais, eu trampo demais Só fumando gas, oh baby, não fala algo É que eu tomei distância de ideia falsa Carburo na blunt, tudo que cê fala Agora eu pego o que é seu, se entope de droga O problema não é meu Já passou na minha hora, agora que eu mais sendo Só fui massa pro céu, minha baby pede o réu Nunca me ajudou, aí tá fácil, né? Dei com alguém marcada no meu peito Tipo, mano, fala quem? Eu nem me lembro É o barulho da Draco, faz raw, você não tem Seu fogão nessa blunt, me lembra de ontem Com meu mano wide, está sempre tudo bem Por que eu fazer plug pra dela, não sabe? Eu vou descer esses caras, não conhece o game Cê não é da minha área, eu tirei longe Cê fala demais, eu trampo demais Só fumando gas, oh baby, não fala algo É que eu tomei distância de ideia falsa Carburo na blunt, tudo que cê fala Agora eu pego o que é seu, se entope de droga O problema não é meu Já passou na minha hora, agora que eu mais sendo Só fui massa pro céu, minha baby pede o réu Nunca me ajudou, aí tá fácil, né?